É verde e branco, as cores do teu manto Cubano, eu te amo tanto Vem, vem Cubano, toda linda, sacode essa menina Tão linda igual a cor da noite, pureza simboliza a raça Nesse paraíso exuberante, onde a natureza é divinal Doce fonte de riquezas que seduz E a força, a força da pensada em cristalina E o negro traduz na fé, na crença, no rique e na lesta Momentos de pedir a ché, nas sofrerendas em louvor aos origais No ecoado toque do tambor, o negro canta, o negro dança Esperança de um tempo promissor Com inteligência e imaginação Desperta o poder de criação A beleza do artesanato É o quê? É o retrato que vacina a multidão É arte! É arte, é cultura e poesia Obras desta raça milenar Multicolorindo o dia a dia A gente não se canta A gente não se canta de dourar E luaiê Luaiê Mãe África Hoje a cubano é você E luaiê E luaiê Mãe África Negra forma de viver A goiê A goiê Mãe África Hoje a cubano é você Tão linda igual a cor da luz Onde tem herói? Pureza simboliza a raça Nesse paraíso exuberante Onde a natureza é divinal Doce fonte de riquezas que senus Doce fonte de riquezas que senus E a força A força da mensagem cristalenta Opaiana Que o negro traduz na fé Na crença, no rique, na merda Minha comunidade Momentos de pedir axé Nas ofertas em louvor aos orixás Vamos lá, minhas crianças No ecoado toque do tambor O negro canta, o negro dança Esperança de um tempo promissor O negro canta, o negro dança Esperança de um tempo promissor Deixa pra mim Com inteligência e imaginação Desperta o poder de criação A beleza do atentanato É um retrato que fascina a multidão É arte É arte, é cultura e poesia Obras desta raça milenar Multicolorindo o dia a dia A gente não se cansa A gente não se cansa de exaltar Iluaê Iluaê Mãe África Iluaê Mãe África Vamos lá, minhas meninas A força da bênção A gente não se cansa de exaltar Nossa Senhora Que o negro traduz na fé Na crença, no rito e na reza Momentos de pedir axé Nas ofertas em louvor aos orixás O negro anda, o negro dança, esperança de um tempo promissor.